Música Hoje um domingão de sol e aqui estou eu na frondosa mata atlântica catarinense para mais uma passarinhada Então se você gosta de aves e natureza se aconchega aí e bora observar e ouvir as aves aqui comigo Música E dentre os sons mais intrigantes aqui da mata atlântica catarinense, presta atenção nesse som aqui Não cantou agora, mas vai cantar, é uma araponga do horto É uma ave aí que tem um som que parece aquela chaleira que apita, sabe? Há quem diga que parece aqueles aviões bombardeiros que soltando uma bomba Só não faz a explosão, claro Música E agora como estamos na primavera que é um espetáculo, uma sinfonia de sons das aves aqui nesse horário Tem algumas saíras vocalizando aqui do lado, são... puxa vida! São saíras lagartas, a tangara desmareste, que é um grupo grande buscando frutinhos em meio à vegetação Que para mim, gente, é uma das saíras mais bonitas da mata atlântica aqui do sul do Brasil E em meio a saíras lagartas, eis que aparece uma saíra viúva, a pipraeida melanota Um macho cantando lindamente de seu poleiro Já logo acima de mim, um maraponga Mas não é uma araponga como conhecemos ou observamos normalmente em imagens Essa é uma fêmea, que ao contrário do macho, ela é toda verde oliva com o peito estriado de amarelo Muito bonita também A gente acha que para passarinhar, para observar aves, precisa caminhar quilômetros Ou adentrar trilhas em florestas densas ou coisa do tipo Mas nada disso Na verdade, tem várias formas de observar as aves Eu mesmo aqui estou caminhando nessa estrada aqui Maravilhosa, por sinal Eu vou ter caminhado aqui uns 700 metros, mais ou menos Com muitas paradas para fotos e para observação das aves E também fico muito tempo parado Põe uma cadeirinha assim, debaixo de uma árvore, na sombra Só ouvindo a passarinhada, filmando, tirando foto É uma maravilha Olha, se você está gostando desse vídeo, dessa passarinhada Você já sabe, né? Já senta o dedo no like aí Que não te custa nada E me ajuda muito aqui no engajamento do canal E no engajamento desse vídeo Depois de caminhar um pouco Eu parei para tomar um cafezinho e comer um lanche E fui surpreendido com dois corocochós cantando na árvore acima de mim Que legal, nem sempre essas aves dão mole assim O surucoá variado, então, nem se fala Se tem uma ave florestal que é fácil de encontrar na Mata Atlântica Essa ave é o surucoá variado Sempre de boa, não temendo a aproximação humana E que canta bastante nos mais variados horários Olha que intrigante esses furinhos quase alinhados no tronco dessa árvore Isso foi feito por um pica-pau Provavelmente pelo Benedito de Testa Amarela Ele faz esses furinhos para buscar insetos e larvas Mas também para estocar sementes Que é um comportamento muito comum nos pica-paus do mesmo gênero Que vive na América do Norte Mas que é pouco documentado nas espécies aqui do Brasil Enquanto pica-paus perfuram as árvores O arapaço grande, apesar do bico comprido, não é capaz de furar Ele usa o bico, na verdade, para explorar cavidades E remexer as folhas e as cascas Em busca de insetos e outros bichinhos Esse aí está determinado Procurando comida em todos os lugares possíveis Fazendo uma bagunça na mata Olha, eu fiquei curioso com o que estava rolando no tronco dessa árvore Vi pelo menos três Beneditos de Testa Amarela Enfiando o bico e lambendo algo do interior Possivelmente seiva da árvore Que é um recurso alimentar bastante nutritivo Não só ele, um grupo com mais de seis Catirumbavas Também apareceram para aproveitar a fonte nutritiva na árvore É, parece mesmo que eles estavam se alimentando de seiva Até procurei um artigo aqui que fala sobre esse assunto E tem um que comenta de algumas aves Que ocasionalmente consomem seiva de árvores Olha, hoje eu quase não consegui olhar para o céu Para observar as aves de rapina planadoras Mas é impressionante o grupo de Taperuçus de coleira branca Que surgiu no céu vocalizando Centenas deles São aves da família dos Andorinhões Que dormem em paredões e grutas perto de caixoeiras Saindo para comer insetos Capturados sempre em voo Fazer foto desses Taperuçus Olha, é um grande desafio, viu? São aves extremamente rápidas É preciso muita agilidade na câmera E uma alta velocidade na captura Mas, às vezes dá certo Olha, finalzinho de tarde É um Falcão Caboré vocalizando bastante aqui Vou tentar filmar ele Mas eu não garanto que o bicho é difícil Mas eu anotei Eu fiz uma lista das aves aqui no meu celular Usando o aplicativo eBird E registrei um total de Pouco mais de 60 espécies de aves É um número, assim, interessante Um número muito bom Considerando que eu só passaria aí Nessa trilha aqui no ambiente florestal Mais preocupado em filmar e fotografar as aves Do que escutá-las, né? Mais um destaque, é claro Para as saíras Para os pica-paus Para o corocóxó E para a Araponga Que sempre dá show nessa época do ano Por aqui É, mais uma passarinhada concluída com sucesso Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tive que parar aqui Que tem uma Araponga cantando bem aqui pertinho É, que eu estava falando mesmo Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você é novo aqui no canal E não está inscrito Se inscreva Pois esse é um canal especializado no tema Com vídeos toda semana Beleza? Então é isso Obrigado pela audiência de sempre E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo